Cedo Ijalma conta que todos os dias deixa e busca a esposa no trabalho. Com os últimos aumentos da gasolina, os gastos com combustível têm onerado o orçamento de casa. Para tentar reduzir os gastos, ele procurou outro meio de transporte. Eu estou abastecendo, às vezes eu abasteço no cartão de crédito, às vezes eu estou diminuindo, diminuindo o abastecimento. Muito, mas muito. Às vezes eu deixo o carro em casa. E não é só o consumidor que está sentindo o impacto da nova política adotada pela Petrobras desde o mês de julho. Nas últimas semanas, a gasolina e o diesel nas refinarias sofreram aumentos. De acordo com o presidente do Sindipostos, a política adotada para equilibrar os valores de importação e exportação do combustível tem gerado consequências também para os revendedores. Todo o aumento que há no nosso segmento, ele reflete na nossa comercialização diretamente. Então, o impacto que o consumidor tem é o mesmo impacto que o posto de gasolina tem.